Fala galera, beleza? DEM Vlogs na rada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada, chegou pra mim hoje uma caixa misteriosa, eu não sei o que tem dentro dessa caixa, entendeu? Espero que seja coisa boa, mas chegou hoje pra mim, rapaziada, pelo correio, e eu vou abrir com vocês essa caixa pra gente descobrir o que que tem dentro. Rapaziada, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo se não for inscrito, vão bater 20 mil até no final do ano, beleza? Antes do final do ano, é nós, estamos juntos, e rapaziada, é o seguinte, eu quero a opinião de vocês, o que que vocês acham que tem dentro dessa caixa, rapaziada? Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa, antes de eu abrir, eu quero ver quem vai acertar o que tem dentro dessa caixa. Rapaziada, essa é a caixa que chegou pra mim, a caixa misteriosa, eu não sei o que tem dentro dessa caixa, entendeu? E é o seguinte, rapaziada, então, quem acertar, vou deixar um coraçãozinho aí no comentário de vocês. Então, rapaziada, já vai comentando em peso aí o que que vocês acham que tem dentro dessa caixa. Olha aqui pra vocês aí, rapaziada. Rapaziada, então, vamos abrir essa caixa, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos ver o que que tem dentro dessa caixa agora, hein? Vou abrir junto com vocês aqui, e vamos que vamos, hein? Vamos lá abrir esse trem, rapaziada. Ah, molecada, o que que tem dentro dessa caixa, mano? Rapaziada, já vai deixando nos comentários, mano. Se eu abrir aqui, já vai me falando o que que vocês acham que tem aqui dentro, beleza? Quero ver quem vai acertar, rapaziada. Quem acertar, vou deixar coraçãozinho aí no comentário de quem acertou, beleza? Mas tem que ser antes de eu abrir a caixa. Vamos que vamos. Olha só, mano. O que que é isso, cara? Ah, não. Não, quem conhece vai saber quem que é, só por esse detalhezinho aqui, ó. Quem conhece. Quem conhece, rapaziada, vai saber o que que é. Nossa, mano, mentira que chegou isso aqui. Eu não tava nem esperando isso aqui mais. Fazia muito tempo que eu pedi isso aqui, mano. Não, mentira. Ah, não, rapaziada. Eu não acredito que chegou isso aqui pra mim, mano. Não é possível, cara. Ah, não, rapaziada. Não, na moral, tô muito feliz. Sério mesmo. Olha aí, rapaziada. Mano, olha aqui, rapaziada. Dá pra ver o que que é? Nossa. Não. Não, não é possível que é isso aqui, mano. Ah, não, rapaziada. Rapaziada, eu pedi isso aqui faz muito tempo. Nem lembrava, mano, que era isso aqui, velho. Na moral, não sabia realmente o que que tinha chegado pra mim. Mas, cara, olha aqui. Não, não é possível. Mano, quem sabe o que é isso aqui, mano? Deixa nos comentários. Quem já teve ou quem tem vontade de ter. É, relacionado a YouTube, rapaziada. Deixa eu tirar. Olha só, rapaziada, o que chegou pra mim, mano. Mano, a primeira câmera do nosso canal, rapaziada. É o SX Trax. Eu acho que fala assim selfie, entendeu? Mano, olha só que massa, rapaziada. Olha só. Mano, a primeira câmera aí do nosso canal, rapaziada. Agora eu vou filmar pra vocês. 4K, entendeu? Vai ser a imagem bem melhor pra vocês aí dos nossos vídeos aí do nosso canal, beleza? Rapaziada, vocês querem que eu vá pra vocês? Pra vocês verem como é que é ela ou não quer. Se vocês quiserem que eu abra, eu vou abrir. Deixa nos comentários aí também. Mas, mano, eu tô muito feliz, mano. É a primeira câmera nossa aí do nosso canal. Rapaziada, pra quem não sabe, eu filmo meus vídeos com o meu próprio celular, entendeu? Que é o Motorola G7. Não é um iPhone, né? É um celular, tipo, ultra mega bom, entendeu? É um celular razoável, um celular bom. Mas eu comecei meu canal com esse celular, entendeu? Que é o Moto G7. Edito meus vídeos pelo próprio celular. Gravo com o celular. Faço pelo celular, rapaziada. Posto pelo celular. E hoje, rapaziada, a gente já bateu 16 mil inscritos só com o meu celular. Gravando pelo meu celular e editando pelo meu celular. Então, rapaziada, quem quer começar o seu canal, mano, começa o seu canal. Usa as coisas que você tem, entendeu? No decorrer do tempo, você vai melhorando, entendeu? As coisas assim que nem eu tô fazendo agora. Eu comecei com o meu celular, já tenho 16 mil inscritos. E provavelmente, até o final do ano, a gente já bateu mais de 20 mil inscritos. Se Deus quiser, se vocês também ajudarem a gente. E, mano, olha aqui. A primeira câmera do canal, rapaziada. Ela filma em 4K. É uma câmera, tipo, como se fosse uma GoPro. Uma câmera pequena, entendeu? Uma câmera pequena. Mas ela filma em 4K. É... Mano, ela tem uma telinha aqui atrás. Ela tem uma tela de selfie aqui na frente. Tô muito feliz mesmo. Olha aqui, rapaziada. Mano, é muito da hora, mano. Pra quem não sabe, isso aqui é um KC. É, acho que fala KC. É, KC. KC é alguma coisinha. Que é a prova d'água, rapaziada. Essa câmera aqui, com esse KC aqui, não sei como é que fala. Ela vai até 60 metros debaixo d'água, rapaziada. Ela filma 60 metros debaixo d'água. Eu não vou nem 2 metros, mano. Não imagina 60. Então, rapaziada. Ela vem com vários kits. Eu vou tirar aqui pra você. Na minha primeira câmera do canal, mano. Da hora, rapaziada. Da hora, na moral. Quem quer começar seu canal, faça que nem eu, rapaziada. Não desista. Começa com o que você tem. No decorrer do tempo, você vai juntando dinheirinho, ganhando dinheirinho. Você vai melhorando seus equipamentos de filmagem, entendeu? Eu acabei de fazer um investimento aqui pro meu canal. Que é essa câmera nova, certo? É, não é uma super câmera, mas é uma câmera que é boa pra começar já. Graças a Deus aí, a gente vai melhorar a imagem do nosso canal. E, mano, o que eu poder investir no nosso canal aí, no meu canal, mano. Eu vou investir pra melhorar os vídeos pra vocês, beleza? Vamos lá, rapaziada. Ver como é que fica a sua filmagem. E é uma câmera, rapaziada. Normal, mas só que é uma câmera de ação. Não tem como você filmar várias coisas com ela, entendeu? É uma câmera bem bacana. Os acessórios, lembra? 20 acessórios, rapaziada. 20 acessórios. O cartinho, entendeu? Que eu tô mostrando pra vocês aí. Pois é, manual. Manualzinho. Manuelson. Vem algum... Esse aqui eu não sei pra que serve. Esse aqui também não sei. Quem sabe, deixa nos comentários. Esse aqui também não sei. Esse aqui é pra grudar ela. Ó, esse aqui é o mais bacana. É um relógio que vem com ela. Um controle remoto, na verdade. Um controle remoto. Se você clicar no vermelho, no vermelho aqui, ó, rapaziada, você tira foto. Você coloca na função foto. Se você clicar aqui nesse branco aqui, cinza, você coloca na função vídeo. Então, é tipo um controle da câmera. Ó, pra você ver que chique, mano. Vem com um controlinho. Se você quer suporte, suporte pra ela. Outro negócio de grudar. Suportezinho também. Outro suporte. Porque tem suporte pra capacete de moto, bicicleta. Suporte pra tripé. Tem vários suportes aqui, rapaziada, ó. Tipo outro KCzinho pra ela. Aqui, ó. Tá vendo? Outro suportezinho. Outro suporte. Tem vários suportes aqui, mano. Outro suporte. Ó, esse aqui, ó. Mano, quem sabe, quem conhece esse aqui, rapaziada, vocês vão saber pra cada suporte qual é a função dele, entendeu? Eu não sei. É a primeira vez que eu tô tendo essa câmera. Nunca tive uma câmera na minha vida. Essa é a primeira. Outro suporte. Pra grudar também. Esse aqui é um negócio pra grudar. Ela, sei lá, mano. Eu acho que é... Porque é uma câmera de ação, velho. Ó, vou deixar ela... Essa aqui é bem mais em conta. Um paninho pra limpar ela. E esse aqui também. Então, rapaziada, ó. Ela vem com vários acessórios, essa câmera, entendeu? Essa câmera eu vou usar pra fazer meus vídeos. Os próximos vídeos que eu for fazer, eu já quero fazer com ela, entendeu? Pra gente melhorar pra vocês a resolução ficar em A4K, rapaziada. Essa câmera aqui, ela filma em A4K, rapaziada. Então, mano, essa é a nova câmera do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dessa câmera, entendeu? Eu, particularmente, amei ela. Eu ainda não testei. Deixa eu ligar ela aqui pra vocês, rapaziada. Olha, rapaziada, ela ligando, ó. De boa, rapaziada. Olha só, mano. Eu tô muito feliz, mano. Muito feliz com minha câmera nova. Olha só, rapaziada. Tá vendo aí? Deixa eu colocar mais perto pra vocês verem aí, ó. Rapaziada, então, rapaziada, ó. Como essa... E, mano, tô muito feliz com essa câmera, rapaziada. Muito feliz mesmo. Graças a Deus a gente conseguiu aí conquistar essa câmera. Eu sei que pra muitas pessoas, assim, que não é nada, entendeu? Mas pra mim é uma grande conquista, entendeu? Eu sempre quis ter uma câmera pra gravar meus vídeos. Sempre gravei pelo meu celular. Espero, depois de comprar um computador melhor. Eu tinha um computador, mas o computador tá muito ruim pra editar os vídeos pelo computador. Depois de comprar uma câmera boa, uma câmera profissional mesmo, que é essa que os youtubers grandes usam, entendeu? E é isso aí, rapaziada. No decorrer do tempo, a gente vai melhorando aí os nossos vídeos, melhorando os nossos equipamentos de gravações. E vamos crescer, rapaziada. Eu quero chegar até 100 mil inscritos aí, espero que vocês me ajudem. Era um sonho distante. Chegar a mil inscritos, a 10 mil inscritos. Eu consegui chegar a mil, depois consegui chegar a 10 mil. Tô chegando a quase 20 mil. Então, a gente tá com 16 mil, rapaziada. Então, rapaziada, eu tô vendo, tô caindo a ficha que chegar a 100 mil inscritos não seja uma coisa impossível de fazer, entendeu? Não seja uma coisa impossível. Então, chegar aí a 100 mil inscritos, né? Se eu chegar a 100 mil inscritos, entendeu? Eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana pra vocês ou dois. Deixa a dica de vídeos aqui que eu vou fazer pra vocês. Trollagens, entendeu? Essas coisas. Aventura. Rolê na cidade. Alguma coisa assim, rapaziada. Desafio. E vamos que vamos, rapaziada. Eu tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo aqui agora foi inspirado em começar seu canal, entendeu? Com o que você tem com o seu celular. Você compra uma câmera dessa. E, mano, deixa nos comentários quem se inspirou pra fazer os seus vídeos, entendeu? O seu canal. Deixa aqui nos comentários que eu vou dar coraçãozinho. E vou estar o que há o canal de vocês, beleza? O próximo vídeo é nóis. E os próximos vídeos vai ser com a nossa câmera nova, beleza? Tamo junto, rapaziada.